Neste episódio de Turma da Mônica na Terra dos Monstros, potencialmente, nós teremos o último episódio. E é, a propósito, eu lembro que eu tinha dito sobre a loja que existia aqui, eu finalmente observei onde ela fica, tipo... Sabe essas plantas que parecem um pouquinho suspeitas? Pois é, aqui tem esse cara aqui que, olha, é simplesmente um sprite incrível aqui. Olha só pra cara dele, ele tem cara de alguém que tá cheio do dinheiro e só quer dinheiro. Troque essa pedra encantada por esse coração? Não! Eu não farei isso neste exato momento. Falta um coração e esse coração que eu posso adquirir... Ah, peraí... Sim. E esse coração que eu posso adquirir no último dungeon é um coração que eu posso simplesmente facilmente adquirir. Eu sei onde ele está, portanto, eu que não vou me preocupar com isso. Não tem motivo nenhum. Mas, ah... E a propósito, sabendo que existe um labirinto nesse dungeon, eu vou simplesmente... Eu deixei aqui aberto ao lado o caminho exato que a gente vai ter que tomar. Então tá tudo certo. Isso aqui vai ser, tipo, papum, eu imagino. Eu me lembro disso aqui ser realmente rápido... Rápido? Não. Realmente demorado. Ah, não! Peraí, o quê? Ou, eu acho que é a primeira vez que eu acabo caindo ali. Eu pensei que você simplesmente fosse levar dano, mas não. Você fisicamente cai de cima pra baixo, que honestamente não foi o que eu esperava. É isso que acontece quando você não presta atenção. Mas agora tá tudo certo. Ah, esses cavaleiros, eles são vulneráveis contra fogo? Não. A propósito. Ok. Tem algo sobre a maneira que esses inimigos pulam que, sei lá, não sei porquê, me lembra de sprites de Mega Man 3. Tipo, eu sou o único que tá pensando isso porque... Porque, hum, tem algo aqui que certamente eu estou identificando que não é, tipo, completa ilusão aqui. Eu não sei, mas, ei, finalmente nós temos a música do jogo, ok? Eu digo finalmente como se... Não, não, é a primeira vez que a gente escuta isso. Deixa, deixa pra lá. Mas, hum, yeah, aqui primeiro você tem que cair, aí depois você tem que andar pra direita e escalar. Ô, valeu, morcegão! Isso é exatamente o que eu queria. E agora a gente vai escalar. Ok, agora a gente vai pra direita e escala. Muito melhor! Quando você tem as instruções bem aqui. Aham! Direita e escala, agora esquerda até subir. E, olha só, a gente tem, hum, esses gremlins aqui que precisa... Peraí, quer saber? E é terremoto? Ó, qual é? Esse terremoto é muito fraco, pra ser perfeitamente honesto, mas quer saber? Tudo bem, eu vou simplesmente... Peraí, dá pra eu sair? Oh, yeah! Simplesmente chegar neles e sair spameando ataques é plenamente válido, ok? A gente tem que ir até a gente conseguir subir. E é, eu acho que é melhor se você se agachar. Assim você consegue atacar com mais frequência, mas eu não tenho certeza. Talvez seja, tipo, questão de um frame. É, eu acho que é só impressão. Eu acho que é só impressão, ok. Agora para a direita, até a gente conseguir escalar. Eu consegui fazer esse labirinto no passado, sem procurar um guia nem nada, mas tipo, demorou. E eu tive que... Peraí, o que eu tô fazendo atacando esses inimigos? Eis algo que a gente pode fazer. Você precisa saltar por cima deles. Yeah, olha só. Não é a coisa mais fácil do mundo. Você tem que saltar um pouquinho antes do que você acharia, mas tudo bem. Oh! E com isso nós concluímos este labirinto. E é aqui que nós encontraremos a última porta secreta do jogo. Ok, para falar a verdade, não é. A última porta secreta do jogo, que eu me lembre, mas... É, basicamente... Oh, pera, 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 peraí. Eu tinha esquecido. Eu tinha esquecido completamente que simplesmente tinha um baú aqui com uma bota mágica. Ei, olha só. Lembra que eu tinha dito sobre... Ah, uma... Tá faltando uma bota? Pois é. Eu honestamente tinha esquecido que a gente simplesmente ia obter isso ali, mas tudo bem. Mas, é, eu fiquei bastante tempo preso naquele labirinto. Eu realmente não deveria, mas fiquei a propósito. Oh! Peraí. Ah, eu pensei que tivesse uma porta aqui. Oh, não, 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 não. Tô... Tô um pouquinho confuso. Na verdade... Na verdade, aqui à esquerda. Especificamente aqui dentro. Aqui. 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 Uh-oh. Ah... Eu posso... Posso... Ah... Ah... Hum... Eu me sinto estúpido neste momento Porque eu sei que tem uma porta secreta aqui Aqui em cima é... Oh, não Eu me sinto estúpido Eu me sinto um completo idiota neste momento Ok, o jogo leva a gente aqui pra cima novamente Cadê a porta? Espera aí Salte no carrinho e salte quando você estiver próximo à corrente Ok Não é aqui, então? Eu tô doido Eu tô doido e me lembrando completamente errado Porque eu acho que eu estou Mas tudo bem Porque eu estou tentando atacar inimigos aqui, eu não sei A proposta, aqui você poderia conseguir 500 mil em dinheiro Mas eu não sei porque você realmente iria querer fazer isso Levando tudo em consideração Mas você pode Você absolutamente pode se você quiser Mas... Ok Você tem que saltar aqui E aqui em cima, então No fim das contas Eu acho que é aqui E aí Você primeiro tem que fazer Esse segmento aqui Lembrando, apertar qualquer direção faz você cair E a gente tem que cair aqui E é aqui Que a gente consegue a armadura mágica O que é incrível, sem dúvida alguma Mas, tipo E a porta? E a porta mágica com coração? Tipo, eu sei que tem uma porta mágica com coração A proposta, tá vendo essa saída? Ela não é uma saída Como vocês podem perceber Pelo menos, não uma de verdade Ok Consegui a armadura mágica É realmente incrível, mas E o coração? E o coração? Espera aí Escudo lendário também pode ser obtido depois E o coração? Quer saber? Quer saber? Eu vou ser inteligente E eu vou justamente voltar aqui Procurar equipamentos e segredos, etc Ok Aham Eu estava pensando Na coisa exatamente correta Esse tempo todo Ok Vamos voltar Aham Voltar pra aqui Então vamos sair Meu Eles colocam aqui saída Como se fosse uma saída de verdade Mas não Isso é uma saída Que simplesmente faz você retornar pra cá Ok Deve ter sido um negócio de Precisão aqui Ok Canto esquerdo Dessa sala Ou seja Eu estava completamente Oh meu Deus Era precisão Era pura questão de precisão Esse tempo todo Mas é Agora Nós estamos em forma de pigmel E estando em forma de pigmel A gente pode Simplesmente fazer o caminho de volta E entrar naquele caminho à esquerda Então está tudo certo E depois disso Eu não vou precisar me preocupar De maneira alguma Com basicamente Nada aqui A propósito Eu gosto do fato Do Guia que eu estou utilizando Chama Esse carrinho de mina Aqui De prancha de skate Oh uau Isso passou realmente Muito mais perto Uau Calma aí Muito mais perto Do que deveria ter passado Mas de boa Ainda bem que esses pinhos Não fazem muito dano Isso É realmente algo bem legal Mas Pois é E agora nós conseguimos O último coração Incrível Agora a gente vai precisar Cair fora aqui E tudo jóia Tipo O lugar é É realmente mágico Quando você entra aqui Em forma de pigmel Você entra Em uma porta diferente Uuuu Peraí Isso aqui Vai ser um labirinto De novo Eu sinceramente Não me lembro Tudo bem Vamos Enfrentar Vamos Enfrentar Vamos Enfrentar Vamos Terremoto Ok Terremoto vale a pena Tem alguma coisa Aqui à esquerda Ou deve ser Se a gente seguir à direita Oh peraí Terremoto Se eu for para a esquerda Aqui eu vou Terminar Aqui E ok Isso está Parecendo um loop E eu não estou Oh Quer saber Eu fui para o lugar certo Não me perguntem Como eu acabei indo Para o lugar certo Só é um fato Que eu acabei indo Ok Nessa parte A parte Em que Ter trovão É algo Importantíssimo Mas primeiro Deixa eu simplesmente Acabar Com essas anêmonas Aqui Porque elas Vão Me encher o saco Ok Beleza E agora vamos subir E subindo aqui Ou você precisa Obrigatoriamente Utilizar trovão aqui Aí depois saltar fora Porque caso contrário Você vai ser interceptado E o resultado Não vai ser legal Mas é Agora nós temos O melhor escudo E aqui você precisa Fazer a mesma coisa Se vocês conseguem Passar por aqui Sem utilizar um trovão Ou qualquer outra Magia que destrua Esses inimigos Me diga Porque eu Não sei Como Você conseguiria Fazer isso Simplesmente Não sei De maneira alguma Mas agora Oh Você é um subchefe Vocês são subchefes Potencialmente Deixa eu simplesmente Utilizar Força aqui Porque isso parece Algo perfeito De se utilizar aqui Pra falar a verdade Eu acho que o jogo Vai acabar me dando Inclusive De alguma maneira Eu Tinha um padrão perfeito Mas ele acabou Se desfazendo Conseguirei um coração Ao fim disso Não A minha decepção É infinita Oh E agora Nós temos Este Dragão roxo Aqui Ok Basicamente Você pode Dar uma Tremenda Surra Nele aqui Desse jeito Mas Algo acontece Aqui Basicamente Você tem que fazer Este lugar aqui De uma maneira Realmente específica E tipo Lembra que Tinha um lugar Realmente preciso Que você tinha Que Isso foi estúpido Ficar saltando De um lugar Para o outro Pois é E se você cair Você Invaliavelmente Vai ter que enfrentar O dragão De novo E é exatamente Por isso Que você tem Que ter cuidado E eu não tive Cuidado suficiente Mas é Peraí Deixa eu Matar aquela Cobra Oh meu Deus Para tudo Para tudo Para tudo que eu Quero fazer Ok Hora de Se concentrar Novamente Aqui Ok Eu não sei Eu não sei Porque não tinha Dado certo Da outra vez Mas tudo de boa Você tem que Simplesmente Continuar Alternando E é isso Acho que eu tinha Demorado um pouquinho Demais Ok Se você demorar Um pouquinho Demais Basicamente Significa Que já era Eu Compreendo Não bem o suficiente Mas eu Compreendo Tipo E é isso aqui Não é brincadeira não Tipo A punição Não é muito grande Se você Acaba caindo O que é bom Mas Mesmo assim Propósito Meu Eu não acredito Que eu estou fazendo Aquele salto Com tanta Facilidade Ali Sendo que Eu tinha Sofrido Ou Originalmente Tentando fazer Esse salto Ou Muita cama nessa hora Não Não fique Soprando fogo Por favor De maneira alguma A propósito Não estou muito Preocupado Em ter que Utilizar No meu coração Nem nada Tipo Eu tenho Eu tenho Elixir Eu tenho tudo Ou Eu tenho tudo Mas eu não tenho Ou 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 Isso Não é bom De modo Algum Vamos lá Fogo Presta Peraí Aquilo estava esquisito Por algum motivo Para falar a verdade Ao invés disso Vamos Utilizar Terremoto Quer saber Isso está começando A ficar um pouquinho feio Só dizendo Ok Eu tinha que ter ido um pouquinho Para trás É isso Este era o meu erro O tempo inteiro Mas Ok Terremoto Vale Ou Isso faz Ok Agora Eu entendo melhor O que está acontecendo Meu Isso É cruel E se você perder tudo Como você vai fazer isso Isso explica Porque tudo está Bem mais fácil agora Ok Tudo bem Cala a boca E faça Tem uma porta ali Ok Yeah A porta é por onde você vai Beleza Isso foi complicado Mas estamos no último chefe O qual Basicamente Aparentemente É o último chefe Do Wonder Boy Original Dá para entender Que é isso Porque quando você Derrota Ele Simplesmente Ele perde a cabeça Literalmente E é isso Ok Jogo Jogo Deixa eu Por quê? Porque eu não estou Selecionando Jogo Jogo Por quê? Por que está simplesmente Pausando Mas e o meu E a minha poção Uou Peraí E agora está aparecendo O que houve? O que aconteceu ali? Por que eu não estava Conseguindo acessar isso Eu não sei Mas bom Meu elixir Foi utilizado Ali Não foi bom Mas Ei É o que está acontecendo Aqui Mas E é isso Chefe Utilize Enquanto eu estou com força Oh meu Deus Meu Deus Oh não Oh não Oh não Oh Eu vou ter que refazer aquilo tudo Da hora Da hora Pois é Você não pode pausar Ou utilizar Itens Enquanto você está Com uma magia ativa Eu não sabia disso Eu não sabia disso Isso basicamente foi O que acabou resultando Em eu perder ali Porque eu não sabia disso Como eu deixei realmente claro Mas Yeah Yeah Ok Cesse Ok Eu não vou mais utilizar a força Porque algo me disse Que isso vai terminar realmente mal Então Yeah Deixa simplesmente ficar quase morto Então Poção completa E agora a gente vai em frente Basicamente Eu Não tive problemas Em derrotar esse chefe Da primeira vez Que eu joguei o jogo E é exatamente por isso Que essa estratégia De simplesmente Sair Spameando Ataques É a estratégia Que eu estou utilizando Tipo Yeah Era pra eu defender As boas Viu só Viu só Viu só A grande diferença Entre uma coisa e outra Foi Incrível E no fim das contas Era o Cascão Transformado esse tempo inteiro Ah Que Sprite Que Sprite Absolutamente Completamente Zoado Tipo Os detalhes Nas bochechas dele Fazem parecer Que ele tem uma Boca em tábrio Como se ele fosse o Farc Ou Uma daquelas Abóboras Quando você termina O mundo especial De Super Mario World Mas Yeah Isso foi Algo Sem dúvida alguma Mas É Quando estiver em apuros Pense em mim Que O Cascão Vai Virar Virar Ajudar Pois é E Agora É isso Estamos aqui de volta E eu vou salvar o jogo Porque eu Existe uma oportunidade De salvar o jogo aqui Etc Ahm Ok Agora Tem O Este momento Aqui Que simplesmente Fica Realmente Confuso Porque Ah Você Resgatou O Cascão E aí E aí E agora O que que você faz Depois disso Primeira coisa Naturalmente É salvar o jogo Ah O jogo Foi salvo Ok E agora Imediatamente Peraí Peraí Pra falar a verdade Ah Loja de itens Aqui Vende tudo Agora Não 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 vende Eu sei que não vende Então vamos Retornar Para a begônia Zup Porque eu preciso Recuperar Tudo que eu gastei Honestamente Só Só uma poção Ali Então Tá de boa Yeah Eu quero Comprar que salva E eu permaneço Com o elixir Correto Absolutamente Ainda bem Que ele é Utilizado Automaticamente Se não Tipo Você só tem Dois itens Que você Pode equipar A qualquer momento Então é meio complicado Pra falar a verdade O que eu vou fazer Aqui é simplesmente Imediatamente Equipar isso E aqui eu vou Equipar Força Então Acredito Que isso Está satisfatório No momento Deixa eu Salvar o jogo Novamente Mas Pelo jeito O jogo Não Diz O que você Deve Fazer Aqui Mas Tudo bem O que você Deve fazer Que tipo Eu tive Que procurar Na internet Porque eu fiquei Realmente confuso É que você Simplesmente Retorna pra cá E vai pra esquerda Porque agora Tem uma nave Aqui Abruptamente Que não estava Antes Ou sei lá A porta Estava aberta Mas Yeah Tudo Tudo bem Agora nós Estamos Entrando Em um Foguete Para uma nave Espacial Porque É claro Que se isso Aqui no Jogo original É realmente Abrupto A propósito E esquisito Que tipo Você não deveria Realmente ficar Muito surpreso Considerando que Dragão roubou No final do Primeiro jogo Mas Mesmo assim Alienígenas do nada Não era Exatamente O que você imaginaria A propósito Nós temos A melhor música Do jogo E Pois é Apesar de ser A melhor música Do jogo É simples Dá pra Sei lá É Isso é Melhor Tipo Esses Polvos Aqui Que Lastamente Não ficariam Fora de lugar Em Earthbound Não são Exatamente Inimigos Que fazem Muito dano Mas Basicamente Isso aqui É uma Boss Rush Então Yeah Bem Bem tranquilo Especialmente Considerando que Tipo Você está Super Forte Aqui E pode Completamente Demolir Todo mundo Simplesmente Absoluta Destruição É o que você Pode fazer Aqui Mas é Depois você volta Depois você vai No outro canto Depois de acabar Com todo mundo Você pode Seguir em frente Mas Eu vou me certificar Peraí Dá pra você voltar Eu acho que dá Pra ser Perfeitamente honesto Utilizando Voltar E eu vou tentar Fazer isso Vou tentar Fazer isso Mas não Antes de Utilizar um Safe State Só Só Por Prevenção É o Dragão Malvado Lá Derrotado Em Três Quatro Ataques Ah Meu Não tem Propósito Nenhum Em você Ganhar Dinheiro Nessa 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 E eu vou ter que retornar De uma maneira ou de outra Ainda bem que tipo A nave espacial acaba retornando Bom eu não sei se a nave espacial acaba retornando Talvez Sei lá Isso acaba Eu não sei Eu não sei Eu vou simplesmente Seguir em frente aqui E fim de papo É melhor desse jeito Olha só Não foi atingido Deixa pra lá Deixa pra lá Foi atingido uma vez Bem no final Oh yes Chefe Eu tinha esquecido Completamente Da sua Existência Aqui a propósito Monstro de gelo De alguma maneira Acaba Fazendo Esse inimigo Ficar mais genérico Ainda Tipo Por que Por que monstro de gelo E não Sei lá Homem de neve Monstruoso Sei lá Quer saber Deixa Deixa pra lá Não sei O que rasga Oh meu Deus Por que eu tô Levando uma surra Tão grande aqui Quando eu tava Por que eu estou Utilizando Da última vez Eu utilizei uma lança Ok Eu acho que isso É a grande diferença Aqui Tendo uma lança Fica Tudo muito mais fácil Eu acho Ok Não É só Questão de time Mesmo Mas Por que isso aqui Continua Sendo tão parecido Conceitualmente Com o Pterodátilo De Sonic Superstars Isso é algo que Nunca vai Deixar de me incomodar Aqui A propósito Eu pensava que Essa música Era tipo A primeira música Original Boa desse jogo Mas não É de Monster Lair O que tem Gameplay Mais estilo Wonder Boy Mesmo Então Yeah Deixa pra lá Esse jogo Tem tipo Zero Em termos De Músicas Boas Originais O que é Simplesmente Incrível Aqui Mas Tudo bem Vamos Deixar isso tudo de lado Tem mais um chefe Oh Peraí O cogumelo Ficou pra último Tem algo Hilário Sobre isso Ok Uma única pancada Uma única pancada Ok Todos foram derrotados Eu vou colocar um save state aqui Só por acaso E vamos voltar Zup Ei Que conveniente Pois é O que eu tinha esquecido Esse tempo todo A propósito Vamos colocar Força Aqui de volta O que eu tinha esquecido Esse tempo todo Era tipo Eu mostrei a loja No inicio Agora eu consigo Yeah Por este coração Que? Sinto muito Você não pode aumentar O número de corações Se tiver duas pedras encantadas Eu posso aumentar Se tiver duas Bom Eu que não vou comprar Uma segunda ali Pra falar a verdade Tem um outro lugar Onde eu consigo Encontrar uma de graça Eu não sei Quer saber Pouco importa Mas É ok Será que eu devo salvar o jogo? É claro que eu devo salvar o jogo Que pergunta Idiota Ok O jogo foi salvo Agora deixa eu ver Tipo Basicamente O motivo de eu ter colocado Aquele save state É porque eu não sei É porque eu não sei Se a Boss Rush Reinicia Quando você sai Tipo Sei lá Vai que isso aqui é um momento Senhas de Mega Man 7 Aqui Peraí Você reinicia desde o começo Da Fortaleza em Mega Man 7 Eu sinceramente não me lembro E quer saber Pouca diferença Vamos E fim da história Propósito E é assim Isso aqui simplesmente retorno Então de boa Ok Boss Rush Precisará ser Ah Precisará ser Executada Novamente Ou não Descobriremos agora Não Ok Eu não sei porquê Mas eu estou um pouquinho Surpreso com isso Mas Ok Último chefe Ah Oh yeah Ah Coisa importante Aqui Simplesmente seja Leve uma surra Só um momento Super Metroid Acontecendo aqui E o Cascão Aparece Como exatamente Ele Quer saber Não faz sentido Mas Tudo bem A Mônica Completamente Seria capaz De destruir Um canhão daqueles Mas Deixa pra lá Ok E agora Nós podemos atacar E agora eu sei Que eu devo tomar cuidado Aqui Aparentemente Segundo os comentários Isso aqui é um Chefe que se tornou Muitas vezes Mais difícil Nessa versão É Colocaram Realmente o Capitão Feio ali Pilotando a máquina Isso É um belo Detalhe Sem dúvida alguma Na versão original Era simplesmente Um alienígena Monstruoso Zoiudo Bem diferente Ahá Bem diferente Daqui Ok Mais Força Aqui Quer saber Basicamente Essa esteira É o maior problema Aqui Pois é Isso Isso é a absoluta Experiência De se enfrentar Esse chefe Simplesmente Isso aqui Acho que Sei lá RNG É um pouquinho Importante Aqui Acho que Eu vou acabar morrendo A propósito Só Só dizendo Eu precisei De mais uma tentativa Para derrotar Ok Vou precisar De mais uma tentativa De novo Aparentemente Escudo é útil Aqui Mas Eu Não vou utilizar Porque eu sou teimoso E é basicamente isso Ah qual é Pare Pare Simplesmente pare Ok Agora É a hora De jogar O videogame De verdade Força Força que uma hora Tudo dá certo Quer saber É Ok Quantas pancadas Serão Necessárias Afinal Eu não sei Mas Ui Ou Isso foi Bem ruim Mas tudo Ok Em teoria Tipo Ah Ah Ok Se recupere E agora Força Isso Tá Pior do que a primeira luta Eu odio Essa esteira Só dizendo Ela Não Ah E você é constantemente Empurrado E atacado Por absolutamente tudo Peraí Eu vou Yeah Tá bom Vou utilizar o escudo Vamos ver O resultado Aqui Ah Isso Não Parece Algo Que está Ajudando Muito Só Dizendo Só Dizendo Uau Pelo jeito Foi uma sorte Tremenda Da primeira vez Que eu Joguei Aqui Tentativa Número 3 Eu não sei Por que eu tava Falando como se Tivessem Muitas tentativas Além disso Quando Obviamente não Mas tudo bem Quer saber Eu acho que eu deveria Sei lá Focar em Destruir Os lasers E simplesmente Não fazer isso Foi Um erro Que eu cometi Ok Destrua os lasers Então tente Olha Vocês Estão vendo Essa hitbox Porque Yeah Isso Que absurdo Só dizendo Socorro Ah Atinge O capitão feio Uma única vez É só isso É só isso que eu quero Ah Ok Ao invés de escudo Eu vou Utilizar Trovão Yeah Vamos utilizar Trovão aqui Ok Trovão Destrói Tudo ali Ok Basicamente Quando A esteira Tá te empurrando Pra frente Você pode fazer Alto DPS Isso Isso É algo Que Ah Tá vendo Tá vendo O que tá acontecendo Aqui Tá vendo Como Oh Se você destruir Tudo A esteira Começa a te empurrar Pra frente Eu não associei Uma coisa Com a outra E Ok Basicamente Equipar o trovão Foi O que fez Eu vencer Aqui Oh Meu E os créditos Começam aqui Tipo Antes de você Estar Sequer preparado Não tem música De crédito Simplesmente A música De chefe Continua Acontecendo Aqui Enquanto isso E Uh Isso Isso É uma Aceleração Realmente Lenta Aqui Mas Tudo bem Ok Ah Yeah Destruiu os lasers É Dá pra ver aqui A propósito O mundo Ali de cima Só não deu pra ver A Mônica Teleportando Ok Tem uma música De créditos Só não Ali Mas o país Da fantasia Está livre Gensokyo Está livre Os monstros Surgiram Para Algum Planeta Distante Oh yeah Os monstros São alienígenas Eu tinha Eu tinha esquecido E o capitão Feio Os comandava Por Algum Motivo Mas tudo bem Vamos Vamos ignorar O lore De eles serem Monstros De sujeira Completamente Vamos Ignorar Completamente Isso Mas Que Manage Ah Créditos Para O Jogador Mas Yeah Na versão Original Do jogo Basicamente O lore Indica Que sei lá O Acho que O Príncipe Do Reino Da Escuridão É Que Quem Estava Atacando E Responsável Pelos Monstros E Basicamente Você chegava Até o Castelo Dele Ele era o Monstro do Primeiro jogo Aí você derrotava Ele simplesmente Dizia Não Fui transformado Em um Monstro E na verdade Não Era Um Aliens Era um Aliens Esse tempo Inter E ele Foi substituído Pelo Cascão Aqui E Basicamente Eu resumi O enredo Inteiro Do jogo Aqui Ele Não é muito Complicado Uau Ei Isso é novo Isso aqui É novo Não 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 é É Boa pergunta Eu sinceramente Não me lembro Se tinha Esse final Dramático To be Continued Acontecendo Aqui Ou se isso Foi Uma Adição Final Mas Enfim Este Jogo Foi